Temos também a categoria e-mail e colaboração dos sistemas da Zoho dentro do Zoho One. Então, o Zoho Click, ele é como o Slack, para quem conhece. Você consegue criar canais e criar chats aí para otimizar o seu trabalho. Zoho Writer é uma plataforma de criar documentos online em tempo real. Você consegue editar o documento junto com o seu colaborador e compartilhar esse documento aí com várias pessoas e todas editarem ao mesmo tempo. A mesma coisa também o Zoho Sheet, que é o mesmo conceito de criação de planilha, no caso. Você cria a planilha, compartilha e edita em tempo real com os seus colegas. Como temos o Zoho Show, que é para apresentação no mesmo formato. Você cria como se fosse um PowerPoint, mas você cria online. Você faz as suas apresentações compartilhadas e edita também em tempo real. O Zoho Mail hospeda seus e-mails, caixa de entrada. Você, de forma limpa, clean, um layout muito intuitivo. Você consegue fazer compartilhamento de e-mail, envio, recebimento. Muito interessante. O Zoho Showtime, você faz apresentações em tempo real. Ou seja, você vai fazer uma apresentação, um meeting em relação à sua palestra, ao seu evento. Então, você pode compartilhar esse link com todo mundo e já mostrar os seus documentos, sua apresentação. Isso tudo em tempo real. O Zoho Docs é o suíte de aplicativos, no caso. Então, ele é como se fosse o pacote de aplicativos que inclui o Zoho Sheet, o Zoho Show, o Zoho Writer. E você consegue criar e organizar esses documentos todos em relação a esses sistemas. O Zoho Sprint é um sistema de projeto, de gestão de tarefas, num método Scrum, ágil. Então, você consegue gerenciar suas tarefas, criar ideias de projetos pequenos, para gerenciar de forma rápida e fácil. Num formato parecido com o Trello, mas um pouco mais eficiente. Zoho Connect é uma rede social interna para a sua empresa. Então, você consegue fazer uma colaboração intuitiva interna dentro da sua organização. Zoho Meeting. Zoho Meeting é para você criar reuniões com pessoas. Você pode fazer compartilhamento de tela também. Então, você envia o link e convida as pessoas da reunião. Basicamente isso. O Zoho Notebook, você vai conseguir criar notas, compartilhar notas, criar tasks rápidas e fazer o compartilhamento disso. O Zoho Flow, que lançaram agora, você consegue criar integrações com aplicações externas ou internas da própria Zoho. De forma totalmente flexível. Então, você cria as regras que você quer, o que você quer integrar. Se, por exemplo, dentro do seu Zoho CRM, você cria uma tarefa, automaticamente você pode enviar lá para um outro software externo. Por exemplo, o Trello, que cria uma tarefa dentro do Trello também. Então, você define o caminho dessas integrações. O Zoho Project é um sistema robusto de modelos de projetos que você consegue acompanhar toda a sua equipe de forma completa. Então, você vai ter metas, tarefas, listas de tarefas, modelos de projetos que ele se adapta e você vai ter muitos tipos de relatórios para acompanhar a sua equipe. O Zoho Vault é um gerenciador de senhas seguro, que você sempre autentica de forma segura. Então, você consegue guardar todas as suas senhas de cartão, de aplicações, de softwares e conectar dentro dessas aplicações de forma automática, sem sempre precisar digitar a senha e o login. Vamos ao passo a passo. Se inscreva no canal